Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Bom, agora nós vamos falar novamente com a repórter Melissa Araújo. Melissa, fala para a gente então das atualidades, nos atualize sobre os assuntos aqui do Parlamento Paulista. O que você tem para a gente agora? Voltei, Priscila, para contar para vocês um pouco do que está acontecendo aqui na Assembleia. Como eu havia mencionado anteriormente, a gente está nesse debate do projeto 221 de 2019. Esse projeto, ele chegou no dia 15, aliás, perdão, ele chegou na semana passada. O último andamento dele foi no dia 15 de abril, que foi a entrada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Lá foi designado um relator e aí nas próximas sessões da CCJR vai ter esse debate. Os deputados vão poder colocar aí emendas ou, de repente, fazer até um texto substitutivo para o projeto. Esse projeto, ele junta sete programas que foram criados aí pelo governo do Estado. Ele melhora algumas remunerações desses programas e cria uma nova possibilidade, que é do trabalho remunerado dentro das escolas. O foco desse trabalho são 20 mil, mais ou menos 20 mil pais e mães que possam contribuir ali na organização da escola e na comunidade e ganhem por isso, ganhem um valor por isso. Está indexado esse projeto, sete projetos, como eu havia falado, do aluguel social, da assistência social, auxílio financeiro, bolsa auxílio, bolsa trabalho, programa ação jovem, programa bolsa atleta e programa emergencial de renda. Então, foram juntados esses programas para criar o projeto 221 de 2021, que é chamado Bolsa do Povo. Então, como eu falei para vocês, os deputados estão nesse processo de debate, alguns já se posicionaram contra alguns pontos, outros a favor, e o projeto está nesse momento de discussão para ser aprimorado. Então, a partir disso, podem surgir emendas, pode surgir o substitutivo, como eu já havia falado. Eu vi já alguns deputados falando sobre isso, deputada Janaína se colocando, colocando a possibilidade de colocar emendas no projeto, conversando com a bancada dela para colocar emendas no projeto, a mesma coisa deputado Carlos Janaz do PSOL. Então, os parlamentares, os deputados do PT também fizeram colocações, os deputados da base do governo. O deputado, semana passada, Priscila, eu gravei um programa com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB, que é o novo líder do governo. Aliás, esse programa vai ao ar amanhã, às nove e meia da noite, quem quiser conferir é bacana, já fazendo propaganda aqui do meu programa. E o deputado Camarinha falou da expectativa desse projeto, a gente tocou nesse assunto, ele falou da expectativa desse projeto, e que isso era o que era possível para o governo do estado de São Paulo nesse momento. A gente tem aí, na última vez que o secretário Henrique Meirelles esteve aqui conosco na Assembleia, ele falou do superávit que tem aí nas contas do governo, ou seja, do que está sobrando no caixa do governo. Porém, esse, dentro de todo o contexto, a gente nem pode dizer que, opa, que bom que está sobrando, porque realmente há muitas necessidades ainda a serem supridas. Então, com muita parcimônia, com muito cuidado, o governo está fazendo esse investimento agora. São cerca de um bilhão de reais que vão ser destinados aí para esse programa. Então, tem muito o que ser debatido ainda, os deputados gostariam que tivessem outros termos aí desse projeto. Então, por isso, esse momento em que o que vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para o Congresso de Comissões, é essencial para entendermos a proposta em todos os seus aspectos e ter novas possibilidades aí dessa proposta. Então, aí depois passa por esse processo todo dentro das comissões, pode e com certeza irá acontecer um novo debate no plenário, para que os deputados façam colocações. De repente, se dentro desses, a gente lembra que é importantíssimo a gente colocar isso, dentro das comissões, as comissões elas são compostas por representantes dos partidos, certo? Então, o deputado pode conversar, o deputado que está na comissão, ele conversa com a sua bancada ali para entender qual que é a posição da bancada. Mas, se alguma dessas posições não forem levadas adiante, isso pode ainda ser debatido em plenário, ser colocado em plenário. E aí, o deputado e a bancada podem fazer uma nova emenda de plenário com 67 assinaturas e colocar aí essa emenda para que o projeto, para ser acrescentado ao projeto. Então, essas eram as informações que eu tinha para você, Priscila. Acho que é bem importante a gente ficar de olho, com certeza, a gente vai voltar a falar do projeto 221 de 2021, porque é um projeto que realmente tem bastante importância, principalmente para quem está passando dificuldade nesse momento de pandemia. Eram essas as informações para você, Priscila. Verdade, Melissa. Obrigada por passar para nós tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. Os deputados têm trabalhado ali de forma virtual, mas já trazem, então, projetos importantes que precisam ser discutidos e também votados para que a população paulista seja atendida na maioria dos seus direitos e das suas necessidades. Bom, agora nós vamos falar sobre vacinação contra a gripe. O governo do estado de São Paulo iniciou, no último dia 12 de abril, mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Em mais um ano da campanha, tem a expectativa de imunizar 90% da população, o que representa 18 milhões e 500 mil pessoas em todo o estado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Helena Sato. Ela é coordenadora de imunização da Secretaria do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutora Sato, tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alespe. E eu queria que a senhora já falasse para a gente sobre essa campanha que é tão importante. Todos os anos, né, nós temos a vacinação contra a gripe. E eu queria que a senhora falasse para a gente sobre o andamento dela. Doutora, eu acho que a senhora está com o microfone mutado. Dá uma olhadinha aí no áudio para a gente. O áudio da senhora a gente não escuta nesse momento, mas daqui a pouquinho nós vamos falar então com a doutora Helena Sato, o que todos os anos traz as informações em relação a essa imunização que é tão importante e como surgem várias dúvidas, né? Tem a questão da vacinação da Covid, também a vacinação da gripe. E a doutora Sato vai contar tudo para a gente. Doutora, já estabeleceu aí o nosso contato? Acho que agora deu tudo certo. Ok, então vamos lá. Eu queria que a senhora falasse então dessa campanha de vacinação. Bom, nós demos início na semana passada, no dia 12 de abril, a nossa 23ª campanha nacional de vacinação contra o vírus e influência. Então, por que é importante, né? Apesar de estarmos comemorando 23 anos, é sempre muito importante explicar o motivo dessa campanha. Sabemos muito bem que as pessoas infectadas pelo vírus e influência, que não é uma gripezinha, não é um resfriado comum, o vírus e influência quando acomete grupos de risco, como as pessoas com 60 anos ou mais, pessoas portadoras de comorbidade, gestantes, grávidas, que depois nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão. Sabemos muito bem, uma vez se infectando pelo vírus e influência, poderão evoluir com complicações, com pneumonia e internação hospitalar. Infelizmente, a depender, teremos sim complicações, então por isso, essa é a grande importância da vacinação quanto o vírus e influência. Doutora, essa vacinação é uma, e nós temos a vacinação de Covid-19, que são duas coisas diferentes, as pessoas precisam entender que são duas coisas diferentes. Como funciona o período de aplicação? Existem pessoas que já tomaram a primeira dose, mas aguardam a segunda dose da Covid-19. Podem se imunizar com a vacina da influenza ou ainda não? Explica para a gente. Então, vamos lá. Vamos organizar o nosso pensamento, porque são muitas informações. A primeira informação é que quem tomou a vacina contra o Covid, contra o coronavírus, e está elencado, faz parte daqueles grupos de risco, e já toma a vacina do vírus e influência há tantos anos, mas essa pessoa acabou de tomar a vacina contra o Covid, contra o coronavírus, a orientação do Ministério da Saúde é que se aguarde, uma vez recebendo a vacina contra o Covid, que se aguarde o intervalo de 14 dias. Esta é a novidade, diferente de outros anos. Então, repetindo, se aquela pessoa que já tomou a vacina contra o Covid, que neste momento quais são? Alguns profissionais de saúde, onde a vacina contra o Covid neste momento está sendo voltada para as pessoas com 67 anos ou mais. Então, a pessoa que já tomou a vacina contra o Covid, certo? Ela poderá tomar a vacina de influência? Poderá sim, mas o Ministério da Saúde recomenda, neste momento, porque nós estamos falando de uma vacina nova, que é o Covid, que se aguarde o intervalo de 14 dias. A vacina da influência pode ter alguma influência, né? Na questão do coronavírus ou não? Não tem relação alguma? Não. Neste momento não se coloca isso, mas a orientação da literatura internacional e do Ministério não se recomenda fazer simultaneamente, ou seja, não se recomenda aplicar no mesmo dia a vacina contra o coronavírus ou contra o Covid e a vacina de influência, certo? Então, recomenda-se o intervalo de 14 dias. Ah, mas tem determinados grupos, como a gente já falou, né? Que pessoas com mais de 67 anos que já tomaram a vacina de Covid, aí fica na dúvida. Ah, mas eu já tomei a vacina de Covid. Eu posso tomar de influência? Pode, né? Porque as pessoas com 60 anos ou mais são um grupo muito importante, né? São um dos grupos, é um dos grupos ferritários importantes para a vacina de influência. Então, repetindo. Ah, eu já tomei a vacina de Covid. Eu posso tomar a vacina de influência? Não só pode, como deve. Pessoas com 60 anos ou mais, não só pode, como devem, sim, 14 dias tomar vacina de influência. Ah, mas eu não sei. Quando eu posso ir? Eu já posso ir amanhã? Não. Mais uma vez, é importante esclarecer, né? Nós estamos fazendo agora essa campanha de Covid para as pessoas com 67 anos ou mais. A aplicação da vacina para as pessoas contra o vírus e influência com 60 anos ou mais será em início no dia 11 de maio. O que eu queria só esclarecer nessa minha fala, Sabemos muito bem, né? Que é o momento de trabalhar com duas vacinas. Sabemos que não é uma questão fácil, mas todas essas recomendações que nós estamos colocando aqui, nós já estamos, já estão sendo repassadas para os nossos 645 municípios, né? E essa ação de vacinação será feita também de modo gradativo, de acordo com os grupos peritados. Doutora Sato, ainda tem algumas pessoas que têm medo, receio da vacina, da gripe, né? Falam, ah, eu tomei, eu estava bem, tomei a vacina, fiquei gripado, fiquei resfriado. Eu conversei com um especialista que até falou que antes da vacinação a gente tem que se preparar, dormindo bem, tomando bastante líquido e se alimentando bem. E isso deve acontecer também depois da vacinação. Isso é real? Ajuda mesmo a gente tomar a vacina e ainda ficar bem, ficar forte? Então, vamos lá. Se alimentar bem, ingerir líquidos, isso é uma prática fundamental para qualquer pessoa, né? E é importante a gente lembrar, né? A gente estava comentando esses dias, que o nosso dia a dia, nesse ano, de um ano de pandemia, são dias tão atípicos, né? Estamos vivendo aí numa pandemia e tem aquela questão, não é? Vou para casa, posso sair de casa, sair de casa, não posso esquecer de botar máscara, ou chegar no local de trabalho, tenho que lavar a mão. Ou seja, eu só queria estar colocando que as informações, elas têm que ser repetidas várias vezes. Nós teremos aqui a disponibilidade de poder estar voltando no seu programa, para estar reforçando a ação de vacinação, não é? Então, voltando. Neste momento, nós estamos iniciando a ação de vacinação, a campanha de vacinação contra o vírus em influenza. Começou semana passada, dia 12 de abril, se estenderá até o dia 9 de julho. A ação de vacinação também será faseada. Neste momento, neste período, de 12 de abril até 10 de maio, a vacina contra o vírus em influenza será aplicada para quem? Só para a gente relembrar. Crianças entre 6 meses a menor de 6 anos, grávidas, poéperas, que são aquelas muito acabadinhas, os últimos 42 dias, os povos indígenas e os trabalhadores da saúde. Então, neste momento, este é o grupo prioritário. Na sequência, de 11 de maio a 8 de junho, 60 anos ou mais e os professores. E a partir de 9 de julho, a 9 de julho, as comorbidades, as pessoas portadoras de deficiência, né? E cada um destes grupos, em cada um destes períodos, nós iremos divulgar, né? E aí, conto mais uma vez com a ajuda de vocês para que a gente possa fazer uma divulgação maciça, né? Porque é fundamental. Mais uma vez colocando, por que é importante tomarmos a vacina contra o vírus e influência? Pois o vírus e influência, uma vez infectando esses grupos prioritários, esses grupos prioritários terão, sim, o maior risco de evoluir com complicações, com epidemia, internação hospitalar, e infelizmente poderíamos ter complicações evoluindo até ao óbito. E aí, até falando nisso, o secretário, em 2020, né? O ano passado, o ano que a gente enfrentou ali praticamente todo ano de pandemia, o Estado de São Paulo registrou 809 casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Que então é atribuído ao vírus influenza. E com o número de mortes também de 111 óbitos, assim como a senhora diz, que é tão importante quanto a vacina da Covid, porque, infelizmente, influenza também mata, né? Isso, isso é fundamental. E, então, essa questão é fundamental. Nós estamos em pandemia há um ano, não é? E o que a gente fala, vida que segue, é fundamental, e quero aproveitar essa oportunidade, né, de falar com os nossos senhores pais também, a importância de mantermos atualizado o esquema de vacinação dos nossos filhos, não é? Com essa pandemia, nós entendemos, sim, falamos tanto a importância de ficarmos em casa, mas também nós já estamos falando, né, divulgando na imprensa a importância de atualizar o esquema de vacinação dos nossos filhos, não é? Então, várias ações estão sendo realizadas, mas, neste momento, o foco, né, neste período de 12 de abril a 10 de maio, nós então estamos chamando os grupos prioritários para tomarmos a vacina contra o vírus influenza. Bom, quero agradecer, então, a participação da senhora hoje aqui no Jornal da Rede Alespe, sempre seja bem-vinda, todos os anos nós fazemos o alerta, né, junto com a senhora, que da importância dessa vacinação, tenha sempre aqui um espaço especial para chamar a atenção da população realmente para a vacinação. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço a oportunidade e, com certeza, voltarei. Obrigada e boa tarde a todos. Que bom, seja sempre bem-vindo. Então, nós conversamos agora com Helena Sato, coordenadora de imunização da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que faz esse alerta, né, sobre a vacinação de influenza, uma situação que também pode levar à morte caso não tenha a vacinação, não tenha ali uma proteção extra e todos os anos, todos nós precisamos tomar também essa vacinação. Olha, por iniciativa da deputada professora Bebel do PT, foi realizado um ato solene em ambiente virtual sobre o velho, novo, o ensino médio do Estado de São Paulo. A reportagem é de Tayana Conrad. Por iniciativa da deputada professora Bebel do PT, foi realizado um ato solene em ambiente virtual sobre o velho, novo, ensino médio no Estado de São Paulo. Participou do evento professores e pesquisadores do CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. O objetivo do encontro foi discutir a proposta de tempo integral e os aspectos pedagógicos de como ensinar e aprender durante a pandemia. A deputada professora Bebel fez alguns esclarecimentos durante a abertura do encontro. É importante resgatar que aquela proposta de ensino médio foi através de medida provisória, tá? E que depois, e que foi vencida, e que teve ocupação de escolas, tudo contra aquela. Não tem a ver com a de 2015. É da era TEME, né? Depois, o currículo foi para dentro do Conselho Nacional de Educação. O ensino fundamental sem tantos problemas, mas o ensino médio, ele seguiu a risca. O professor da Unesp, João Palma, destacou pontos importantes sobre a nova proposta curricular no ensino médio, e uma delas foi a carga horária. Eu ouvi várias vezes isso, enxugar o currículo do ensino médio. Aí, quando nós vamos olhar o currículo que está presente, nós vamos ver que as disciplinas são as mesmas, apesar do discurso das competências e habilidades. São os mesmos conteúdos, só que de forma aligerada, porque diminui carga horária para a educação geral, na medida que introduz os tais itinerários curriculares, e você vai ter, portanto, no máximo, 1.800 horas para a educação geral. Aquilo que era feito antes em 3.000 horas, agora vai ser feito em 1.800 horas. Portanto, bom, e no caso de São Paulo, acrescente-se a isso que há também uma diminuição da carga horária de cada componente curricular. O professor Alexandre Isaac, cientista social e pesquisador do Sempec, falou sobre o programa de aulas em tempo integral e a concepção de educação nesse formato. Educação de tempo integral é uma coisa e de que educação integral é outra coisa. ou seja, no imaginário do debate público sobre educação integral, você pode perguntar em qualquer município, em qualquer rede, essa percepção de que existe uma distinção muito clara entre ampliar a jornada e oferecer educação integral, ela tem uma aderência. As pessoas já conseguem verbalizar isso. Eu costumo brincar que você pode fazer errado quatro horas e continuar fazendo errado em oito. Se você não muda um método, você não alcança o resultado. E o que é pior, você pode produzir, inclusive, uma vitimização do aluno. A professora Lilian Kelly, assessora do Sempec, destacou as questões pedagógicas que envolvem o ensinar e o aprender em tempo de pandemia. Quando nós falamos em ampliar a participação dos jovens, isso pode soar um pouco ameaçador para alguns professores. Poxa, será que o conhecimento do professor vale menos? Ou pode parecer para outros que tem uma certa concorrência entre os conteúdos escolares e fazer atividades mais participativas. Eu já ouvi muitos professores trazendo isso. Mas o papel do professor numa pedagogia participativa ou uma pedagogia do desejo, como eu costumo chamar, passa a ser muito estruturante e criativo. Então, ele deixa de ser alguém que detém um conhecimento e passa a ser alguém que pesquisa como os estudantes aprendem aquele determinado conhecimento em diferentes contextos, em diferentes arranjos curriculares, de diferentes maneiras. Então, é como se o professor, eu gosto dessa imagem, fosse o arquiteto dos saberes. A deputada professora Bebel finalizou falando sobre a necessidade de mudanças estruturais no ensino. Tem que ampliar o tempo de escolaridade. Mas por que para quem veio numa redução, de repente, tem o dobro das aulas? E estes alunos, essas alunas de ensino médio, elas trabalham. Então, deu bolsa de estudo. aí elas vão abrir mão do trabalho e vão para a escola de ensino médio. Talvez. Mas, em todo caso, eu acho que, para mim, foram análises muito... Porque a gente fica muito no político geral e, quando traz a gente para o tema, a gente é tocado a pensar. O despejo de famílias em áreas de ocupação e as remoções de trabalhadores ambulantes e de pessoas em situação de rua na capital paulista foram debatidos em uma audiência pública virtual. Os detalhes na reportagem de Carolina Franca. O evento virtual contou com a participação de entidades da sociedade civil, movimentos populares, representantes do judiciário e de órgãos públicos ligados ao debate. A iniciativa foi da Frente Parlamentar pela Habitação e Reforma Urbana da Alespe, coordenada pela deputada Márcia Lia do PT. Nós entendemos que a moradia é um direito humano, é um direito constitucional, moradia digna é uma das prioridades do ser humano e nós temos ao longo dos últimos anos, desde 2015, nós temos lutado para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham moradias dignas, que as pessoas tenham direito a ter os seus direitos respeitados. Esses despejos administrativos sem processo judicial, esses despejos administrativos sem que as famílias sejam reinseridas em programas sociais, esses despejos administrativos são feitos com força, com violência, esses despejos administrativos tiram a segurança das famílias e nós não podemos permitir que esse tipo de situação seja perpetuada pelo Estado de São Paulo. Coordenador do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública, Alan Ramalho, explicou o que são as remoções administrativas. A gente tem construído um conjunto com um corpo de coletivos, movimentos, institutos, universidades, nessa grande rede de apoio que se formou na problematização das remoções administrativas. A gente não tem um conceito jurídico muito claro do que sejam remoções administrativas, mas nessa rede de monitoramento e incidência a gente está entendendo as remoções administrativas como essas remoções de pessoas, esses desfazimentos de núcleos urbanos informais feitos pelo poder público, principalmente pelas municipalidades, sob o argumento do exercício do poder de polícia. Então a gente tem esse quadro fático. Irene Maestro do Movimento Luta Popular relatou o desejo das entidades pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os despejos. A nossa audiência hoje tinha o objetivo de fazer esse debate mesmo, dar visibilidade, entender melhor essas várias formas de despejo administrativo que tem rolado e também de propor à LESP que abrisse uma investigação sobre esses casos, porque a gente entende que investigar os casos que nós estamos denunciando, depois a gente pode remeter o documento que foi sistematizado pelo despejo zero com esses casos especificamente, para que pudesse ser aberta uma investigação mesmo na LESP com relação a esses prefeitos que convocados não compareceram, investigar eles e com isso fazer uma pressão mesmo sobre eles e que isso ajude a favorecer inclusive a nossa relação de forças aí no território para bater de frente com essas posturas das prefeituras. Para que uma CPI seja instaurada na LESP é preciso autorização da mesa diretora mediante requerimento de pelo menos um terço dos deputados. E vamos com mais uma entrevista, vamos falar agora sobre a semana estadual de conscientização sobre a síndrome do ovário policístico. O projeto de lei número 367 de 2016 do atual deputado federal Cezinha de Madureira do PSD que institui a semana estadual de conscientização sobre a síndrome do ovário policístico e para falar sobre esse assunto nós vamos conversar com Cristina Laguna Penete Pinto. Ela é presidente da CNE Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina da Federação Brasileira da Associação de Ginecologia e Obstetrícia a FEBRASCO. Boa tarde Cristina seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alespe Boa tarde obrigada pelo convite é um prazer estar com você. Conta um pouquinho para a gente da importância de trazer esse tema de falar sobre esse assunto nesse momento em que os olhos estão voltados tanto para a COVID mas tem outras situações que são tão importantes e que precisam continuar em pauta. A síndrome do ovário policístico é uma disfunção endócrina que é diagnosticada em cerca de 10% das mulheres durante o período reprodutivo então essa prevalência imensa chama atenção de como é importante que tanto a mulher quanto os médicos tenham um olhar atento para esse diagnóstico independente de tempos de COVID ou não mas a gente pode até falar um pouquinho sobre estes nossos novos tempos mas é importante que a gente tenha uma visão clara do que é a síndrome de ovário policístico tanto para não deixar passar um diagnóstico que é necessário quanto para evitar diagnósticos errados. Quais as consequências dessa síndrome tem a questão da gravidez da gestação mas pode se levar por exemplo para um câncer evoluir para um câncer ou não? Então a gente faz o diagnóstico de síndrome de ovário policístico em mulheres que tenham irregularidade menstrual mais manifestações androgênicas como a gente chama então é principalmente aumento de pelo aumento de acne e que tenham ovários aumentados de tamanho como consequência dessa síndrome existe sim uma forte associação com infertilidade como você falou então até 70 75% das mulheres com diagnóstico de SOP podem ter alguma dificuldade para engravidar que tem tratamento e está relacionado também com obesidade pelo menos 50 70% delas podem desenvolver obesidade com doenças metabólicas então mais hipertensão mais diabetes mais doença cardiovascular e como você falou um risco aumentado de câncer de endométrio ao longo da vida então sim não é uma síndrome só para tratar aumento de pelo e acne é uma síndrome que a gente tem que olhar por todo esse conjunto de alterações que podem vir acompanhando a senhora falou até de um diagnóstico precoce como é feito esse diagnóstico então o diagnóstico a gente tem que estar atento desde a puberdade né desde as primeiras manifestações e desde que a menina começa a menstruar principalmente naquelas que tem o ciclo menstrual longo que até tem demora longos períodos para menstruar naquelas que tem mais pelo mais acne e tem algumas coisas que podem chamar atenção então por exemplo um bebê que nasceu de baixo peso uma menina que antes dos sete anos de idade já começa a manifestar um aumento de filificação então são sinais de alerta só que também é importante dizer que na adolescência é muito difícil fazer um diagnóstico definitivo então muitas vezes a gente diz que existe uma forte suspeita de ovário policístico da síndrome né mas a gente vai ter que reavaliar esse diagnóstico à medida que o tempo passa em especial quando essas meninas chegam por volta dos 18 anos de idade quando o organismo já se apresenta bem maduro isso para evitar diagnósticos errados então tudo isso chama atenção para a síndrome mas diz também reavaliem a medida que o tempo passar para só na idade adulta realmente dizer o diagnóstico é esse vamos tratar ao longo da vida no caso então das mulheres acima de 18 anos os exames anuais também eles acabam ajudando nesse diagnóstico né há uma indicação para que as mulheres vão né a sua consulta com o ginecologista pelo menos uma vez ao ano isso isso é um aspecto bem interessante né o ginecologista é visto como o clínico da mulher então talvez seja o médico onde a mulher vai com uma frequência maior então ele tem que estar atento a esse tipo de alterações e fazer o diagnóstico orientar e a cada ano controlar por exemplo o peso das mulheres porque na presença do ovário policístico como eu já disse existe uma uma associação maior com obesidade e então ao longo dessas consultas até orientações de estilo de vida de controle de peso para diminuir os riscos das manifestações graves da síndrome de ovário policístico então sim o ginecologista tem esse papel em todas as consultas de orientação e de diagnosticar adequadamente as brasileiras elas têm maior risco a essa síndrome existem populações que têm um risco menor então por exemplo nas asiáticas esse risco parece ser um pouco menor as brasileiras talvez até pelas condições nutricionais e porque nós somos uma população que vem engordando e esse é um problema mundial sim a gente tem um diagnóstico um pouco mais prevalente da síndrome de ovário policístico então são populações para as quais a gente tem que olhar com mais cuidado existem pesquisas até que falam que as mulheres com esta síndrome correm até mais risco em relação a covid-19 isso é real há estudos aqui no Brasil que falam sobre isso no Brasil ainda não mas no mundo também esses estudos são em pequeno número o que vamos pensar e por que essa associação que os cientistas vêm mostrando atualmente a SOP a síndrome de ovário policístico se associa com mais obesidade com mais hipertensão com mais risco de diabetes e quando a gente olha para fatores de risco da covid esses também são fatores de risco de covid então existe uma associação sim entre os dois as duas doenças tem poucos estudos na literatura mas um deles que foi um estudo de um número imenso de mulheres no Reino Unido comparou o risco de covid em uma população grande de mulheres com SOP 21 mil mulheres correlacionando com 78 mil mulheres em números mais ou menos redondos sem a síndrome de ovário policístico e o número de mulheres com covid no grupo de SOP foi bastante maior do que no outro grupo aí perguntaram bom mas por que isso será que tem um problema com a idade vamos controlar pela idade será que não é pela obesidade controlaram pela obesidade também e ainda assim o risco de ter covid no grupo de SOP foi 28% maior então esses outros fatores de quem tem a síndrome de ovário policístico tem mais hipertensão tem mais aumento de androgênios que são esses hormônios que levam aumento de pelo tem mais essas outras doenças metabólicas parece estar diretamente correlacionado ao aumento do risco de ter covid nesse grupo então como que tem que ser a população do médico bom se você tem esse diagnóstico em especial nessa associação com essas outras doenças metabólicas que eu citei cuidado tem ainda mais cuidados em relação a lavar a mão ficar usar máscara ter um distanciamento social porque é o que a gente tem de positivo hoje em dia para diminuir o risco da covid bom agradeço então a participação de cristina laguna benete pinto que é presidente da comissão nacional especializada de ginecologia endócrina da febrásco muito obrigada eu é que agradeço o seu convite espero ter chamado atenção para esse diagnóstico tão importante para as mulheres em idade reprodutiva é verdade muito obrigada bom lembrando também que a doutora disse que há tratamento né então um diagnóstico precoce aumenta aí a possibilidade de cura bom o jornal da rede Alespe fica por aqui nós voltamos amanhã no mesmo horário até lá tchau tchau você acompanhou o jornal da rede Alespe tudo sobre o legislativo do estado de São Paulo o jornal do estado E aí 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 E aí